No Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, os utentes da Associação Sociocultural dos Deficientes de Trás-os-Montes desfilaram por uma causa, promover a igualdade e reconhecer direitos iguais para todos. Esta foi a primeira vez que a instituição organizou um desfile. A direção espera que seja a primeira de muitas iniciativas do género. Surgiu a ideia, porque de facto a instituição e os clientes nunca participaram num desfile de moda, que é muito raro eles participarem, o desfile também tem um dos objetivos, é aumentar a autoestima deles, a imagem e mostrar também de facto à sociedade que também são pessoas capazes e podem perfeitamente cuidar-se como as outras pessoas. No D-Fashion participaram cerca de 25 pessoas, portadoras de deficiência, os seus familiares e colaboradores da instituição. Achei muito lindo, fantástico. Isto é muito giro. O seu filho está satisfeito, entusiasmado, está muito contente. Portanto, a senhora participou neste desfile, foi difícil? Um bocadinho, ensaios, a preparação, mas foi bocante a ti, mas foi bonita. Quantas vezes é que ensaiavam por semana? Quatro dias. Sim, participei com muito gosto. O que é que ele levou a participar? O promover a deficiência e interagir com eles e estar em atividades com eles, que acho que é muito importante isso. A Ascudit foi fundada em 1993 e tem cerca de 850 associados, 178 dos quais são portadores de deficiência. Obrigada. 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 Obrigada.